Bundak 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 É o Dj Cassula tocando! Que todas quebradas! Otoowch da Tepirac Sãocosão! É o grave que bate e a bunda Que bate, bate, bate 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 É o grave que bate-bate E a bunda que bate Ela desce E ela quebra e estremece Vai no chão e aquém Pumbun, 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 Pumbun dela desça Pumbun da bunda, bunda, bunda Bunda bunda, bunda, bunda Bunda É o grave que bate, bate e a bunda que bate É o grave que bate, bate e a bunda que bate E ela quebra e estremece Vai no chão e aquece Põe... 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 Põe de la des